Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Luciana Liviero, você está no canal Luliviero e hoje é a estreia de um novo quadro aqui no canal chamado Radar, um quadro em que eu convido colegas jornalistas para eles trazerem para a gente outros assuntos interessantes que estão pipocando por aí, cada um na sua área de interesse. E hoje, para conversar com a gente, eu convidei a minha colega jornalista Adriana Ramos, que já está aqui com a gente. Olha, a Adriana foi jornalista durante 12 anos, repórter e apresentadora da Rede Globo, passagens também pela Rede Record, ainda pela TV Cultura e apresentou durante muito tempo um quadro de economia na rede de televisão internacional. E por isso, o nosso assunto de hoje aqui com a Adriana é justamente economia, essa pauta que você traz para a gente, né, Adriana? Muito obrigada pelo seu convite e aceita o convite. Luciana, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar dessa live com você e com seus seguidores. Bem, a notícia quente do dia hoje com relação à economia não é muito boa, infelizmente. Então, olha, peraí, antes de você falar, eu vou pedir, já que o pessoal quer saber, para deixar um like para a gente, para se inscrever no canal, se você por um acaso chegou aqui e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e compartilha esse link, hein? São informações sobre economia, o que vai acontecer no país, a gente sabe que está passando por uma crise, não só pela pandemia, mas uma crise que já vem há algum tempo aqui no país e que a tendência, como já está aí sinalizando a Adriana, é se agravar. Então, compartilha informação séria, informação bem apurada e comprometida com a verdade. Ok? Dado o recado, Dri, pode mandar bala. Notícias não muito boas, né, Adriana? É, são economistas do mercado financeiro que elevaram a estimativa de inflação para este ano de 2020. 2020. As expectativas, elas fazem parte do boletim Focus, que é o boletim do Banco Central e um tombo maior do produto interno bruto, que é o PIB, para 2020. Eu fiz um levantamento aqui, os dados do Focus são de mais de 100 instituições financeiras e, segundo o relatório, Luciano, os analistas dos bancos, eles subiram a estimativa de 2,12 para 2,47. Foi a nona alta seguida do indicador. E, em setembro, a inflação oficial do país avançou 0,64%. Quem é que não foi no supermercado e não ficou aterrorizado com o preço da alta do arroz e do óleo de cozinha? Entre outros, né? Entre outros produtos. Eu lembro que você, numa live sua, você comentou o preço de uma maçã, que estava custando R$ 5,00 na feira. Inacreditável. Absurdo isso, né? Inacreditável. Então, e foi a maior alta para o mês de setembro desde 2003. Olha só. E, apesar da alta, a expectativa de inflação do mercado para este ano segue abaixo da meta central, que é de 4%. Pois é, Briana. Isso é uma coisa que muita gente não entende, né? A gente fala em recessão, que recessão é ausência de inflação, né? Na verdade. Mas, por outro lado, você vai no mercado e os produtos estão subindo. Então, mas sabe por conta do quê, Luciana? Nada em algum setor, é isso? Sabe por que os preços subiram? Nós estamos numa época de pandemia. As pessoas passaram a ficar mais em casa, passaram a cozinhar em casa. Então, é a demanda do produto. Passaram a consumir mais arroz, passaram a consumir mais frutas, passaram a consumir mais óleo de cozinha. É a demanda do preço do produto que causa essa alta. Agora, a gente tem que levar em consideração que a expectativa para este ano segue abaixo da meta central, porque nós tivemos uma deflação logo depois que se iniciou a pandemia. Luciana? Então, por isso, então, continua aí sem um índice de inflação alto, né? Mas, na realidade, para os companheiros, a situação é muito diferente, né? As pessoas que, enfim, o arroz, o óleo, eles estão no dia a dia de todas as famílias, praticamente, né? Então, isso vai pesar no bolso. Para essas pessoas, é como se houvesse inflação. O dinheiro delas está desvalorizando, né, Adriana? Exatamente. O real está muito desvalorizado. Agora, eu tenho uma dica de economia para a área do turismo. Eu sei que você é financiadora na área do turismo também. Sim, gostamos. As pessoas estão cansadas de ficar em casa. É lógico que tem que respeitar o distanciamento social, tem que respeitar as regras impostas por essa pandemia, mas muita gente vai viajar nos próximos feriados prolongados e também no Réveillon, Natal também, e no intermédio desse feriado. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre o preço das passagens aéreas. Os bilhetes, olha só, sofreram reajuste por conta da desvalorização do real, que a gente falou, e os altos custos operacionais das empresas aéreas. Sabe de quanto foi essa alta? 24% por causa dos novos regulamentos causados pela pandemia. E o que o consumidor deve fazer, então? Vamos às dicas. Primeiro, evitar feriados. Aí já começa economizando, né? Fazer simulações de datas e comprar com antecedência. Priorizar voos de terça e quarta-feiras e comparar os preços de passagens aéreas em companhias, sites e agências de viagens, Luciana. É uma boa, né? Porque, de fato, a gente sabe que muita gente agora, por causa da pandemia, vai ficar no Brasil. Pessoas que muitas vezes viajavam para fora do país, especialmente aí fim de ano, Réveillon, né? Agora vão ter que ficar dentro do Brasil, já que a maioria das fronteiras está fechada. E isso vai provocar uma alta demanda também, né, Adriana? Eu já sei de lugares, especialmente lugares de nível mais caro, né? Que já estão completamente lotados. Ou seja, eu só estou imaginando os preços que a gente vai encontrar por aí. Então, essas suas dicas são importantes. Quem está pretendendo viajar, a hora é agora. Agora, comparar empresas aéreas é meio difícil, porque o nosso sistema de aviões aqui no Brasil está semi-morto, vamos dizer. Pouquíssimas companhias aéreas. Por causa da pandemia, pouquíssimos voos. Então, está difícil de fugir. Acho que o melhor é ir de carro, né? É, se puder, o melhor é ir de carro, realmente. Agora, quanto ao coronavírus, tem uma notícia muito boa ligada à economia. O Banco Mundial, ele anunciou um plano de ajuda de 12 bilhões de dólares para garantir aos países em desenvolvimento o acesso rápido a vacinas contra a Covid-19, quando estiverem disponíveis. Esse montante será usado para financiar a compra e distribuição de vacinas, testes e tratamentos de Covid-19 para os cidadãos. Esse financiamento pode possibilitar a vacinação até de um bilhão de pessoas. Olha que beleza, Luciana! E o dinheiro, ele integra um pacote abrangente de até 160 bilhões de dólares até junho de 2021, concebido para ajudar os países em desenvolvimento e combater a pandemia do novo coronavírus. Olha que notícia boa! É boa, mas é boa para a gente, para o Brasil? Nós estamos aí no meio desse... Países em desenvolvimento. Sim. É, né? É. Então, nós... Você sabe que eu estava lendo hoje que a estimativa é de que a maior parte da população só seja vacinada em 2022, né? Então, é uma notícia realmente... É, porque muita gente... E esse dinheiro também vai financiar testes e tratamentos, não só a vacinação. Que maravilha, que maravilha! É uma boa notícia, porque, de fato, muitos governos não vão ter acesso, né, Adriana? Porque você imagina a corrida que vai ser e a gente sabe como é que funciona o mundo. Quem tem mais, pega primeiro, garante o seu, né? Então, é uma boa notícia saber que vai haver o acesso desses países à vacina e que vai haver também uma ajuda financeira, já que muitos países estão numa situação complicada por causa da pandemia economicamente, eu digo, né? É verdade. E, bom, e a gente tem uma outra questão de economia, Adriana, que eu gostaria também de tratar aqui, Rafa, com você. Você acha que eu queria falar para vocês? Ah, fala, Luiz. É, é... Eu queria falar do PIX, essa novidade ali que está chegando. Vai eliminar a questão de crédito. É, muita gente não está ainda entendendo, tem muita gente desconfiada, Adriana, desconfiada. Mas é para ficar, sabe por conta do quê? Olha só, já tem, gente, um golpe no mercado. Saiu o nome de algo novo relativo à economia, relativo a dinheiro, já tem golpe. Então, se você receber um telefonema pedindo o seu CPF, o seu número de celular ou o seu RG para se inscrever no PIX, desconfie, é golpe. Eu vou explicar aqui direitinho como que você faz para se tornar membro do PIX. Então, é assim. O serviço está aí, né? É um novo modelo que vai tornar mais veloz as transações financeiras. Elimina cartão de crédito, elimina boleto e elimina dinheiro. Agora, muita gente está se perguntando como aderir ao PIX. É fácil, veja só. Ele estará disponível para quem tem conta em banco, mas instituições financeiras e fintechs também poderão afetar a modalidade aos clientes. E para usar o serviço, bastará ter uma conta corrente, uma conta poupança ou uma carteira digital com cadastro no PIX. A opção estará dentro do aplicativo bancário e no internet banking do cliente. É isso, Luciana. Adriana, você sabe que está circulando pelo WhatsApp, eu não sei se você já recebeu, um áudio que seria de um policial, de um delegado, não sei, falando sobre a questão de sequestro relâmpago com o PIX. Que isso facilitaria ou seria um atrativo para os bandidos, já que o bandido, por exemplo, pelo que eu entendi, ele só teria que dar o número de telefone, que ele pode mudar a qualquer momento, para a pessoa fazer uma transferência para uma conta dele. Você ouviu alguma coisa a respeito? O que você acha disso? Hoje em dia, a gente tem o aplicativo do banco, só que o aplicativo do banco eu acho que é diferente, porque eu tenho que transferir da minha conta para outra conta bancária. Então, eu tenho como identificar a pessoa nessa conta. Agora, um número de telefone, que vai ser o esquema do PIX, você pode optar por dar o número de telefone. Essa pessoa pode comprar um pré-pago, fica lá um dia, dois dias com o telefone, e depois se desfaz da linha, mas já recebeu o dinheiro. Não sei como é que é isso. O que você acha a respeito disso? Olha, eu acho que aqui no Brasil, do jeito que a gente está suscetível à violência, suscetível a sequestro relâmpago, que teve uma época em que isso era uma febre, né? Esse tipo de violência contra o cidadão era uma febre. Realmente, como o PIX, essa opção fica dentro de um aplicativo bancário, e no internet vem, nas mãos do cliente, nas mãos de um celular, dentro de um celular, eu acho que é um risco, sim. Exige esse risco. É. Você já se cadastrou ou não? Você sabe que eu fui ao banco ontem, eu tenho conta do banco, aqui na Avenida Paulista, que está no Banco do Brasil. E o meu gerente falou, e aí, vamos nos cadastrar no PIX? Vai se cadastrar? Eu estava indo abrir uma previdência. Aí, na hora, eu fiquei em dúvida. Eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho. Olha só, quem fala de economia, está desconfiada. Eu também estou desconfiada. Não sei se eu vou utilizar, eu uso muito internet bem, no celular. Mas, Luciana, vai ser um momento que você não vai conseguir ficar fora, né? Porque as lojas vão pedir, as restrições... Mas, pelo menos, as lojas vão continuar com a maquininha do cartão de crédito, porque o funcionamento vai continuar sendo feito, né? Ou a compra-crédito vai continuar sendo feita pelo cartão de crédito. Ninguém está te impedindo de usar dinheiro. Obviamente que vai ficar cada dia mais difícil ter troco, né? Mas o dinheiro continua valendo. O dinheiro físico vai ser cada vez mais difícil, né? É, mas a gente tem que lembrar também que em muitos países aí ao redor do mundo, essa forma de comércio eletrônica, de venda, transferência, etc., já é uma realidade. Ou seja, eu acho que, a partir de um certo momento, vai ser inevitável. Mas a gente tem que ter garantias de que, de fato, a gente não vai se tornar uma vítima de golpistas ou de assaltantes por causa desse nosso sistema, né? Então, vamos ficar de olho, Adriana. Qualquer novidade, você volta para a gente. Olha, foi um prazer participar, viu, Luciana? Muito obrigada, Adriana Ramos, minha colega jornalista, falando aqui para a gente dessas faltas de economia que tem tanta gente preocupada aí com o que está por vir. Eu acho que, até para a gente resumir, Adri, no final, é economizar dinheiro, guardar dinheiro, né? Porque a gente não sabe o que está... O cenário não é muito bom. Então, evitar gastos desnecessários, eu diria, né, Adriana? Eu acho que sim. Eu acho que, no momento, o brasileiro está meio refém por conta da pandemia. Então, o humor do brasileiro não é positivo para o consumo. É lógico que os outros setores da economia sofrem com isso. O comércio, por exemplo, muitas lojas fecharam, o desemprego está aumentando, mas o humor do brasileiro não está para fecho. Mas eu acho que, até o final do ano, até a entrada de uma vacina no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, eu acho que esse humor muda. E as pessoas voltam a rodar a economia, a roda da economia volta a ficar mais acelerada. Tomara, né? Tomara. Tomara, muito obrigada, Adriana. Um grande beijo para você. Obrigada, Luciana. Um beijo a todos. Tudo de bom. É isso aí, gente. A estreia do quadro Radar, em que eu vou convidar jornalistas, colegas jornalistas, para vir e tratar aqui de assuntos que eles acham interessantes e importantes e que estão rolando aí nas diversas áreas. Deixa o seu like para a gente, compartilha esse vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Pode ser membro também, caso você queira ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu agradeço, me despeço e te espero para o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.